Nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta incrível que gera legendas de forma automática para os seus vídeos Essa ferramenta pessoal, ela é muito boa para quem quer fazer transiscões para os seus vídeos Fazer legenda para os seus vídeos, até mesmo quem sabe, quem gosta, quem quer ganhar dinheiro aí como freelancer Trabalhando na internet aí, fazendo legenda para outros canais Sim pessoal, a demanda desse tipo de conteúdo, desse tipo de serviço, existe muito na internet Existem muitas pessoas aí que pagam uma grana preta para quem consegue traduzir os vídeos E essa ferramenta, ela consegue fazer traduções de forma automática E a ferramenta pessoal, é a ferramenta Gglot Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo de como você usa essa ferramenta pessoal Eu vou te mostrar todos os detalhes dela, quanto que custa, como que funciona a versão gratuita dela Vou ensinar tudo para vocês usar essa ferramenta Primeiramente esse é o site do Gglot, é um site seguro pessoal Vocês podem fazer o seu cadastro ali Agora é só você clicar aqui no botão inscrevas E aqui no botão inscreva pessoal, você pode fazer o seu cadastro colocando seu nome, e-mail e senha Repita sua senha, e você pode colocar aqui aonde você descobriu Se você descobriu pelo nosso canal, você coloca ali o Youtube Você pode concordar os termos aqui Mas se você quiser fazer um cadaraço mais rápido, é só você logar aqui com a sua conta do Google Então pessoal, eu já fiz o login aqui com a minha conta, né E aqui pessoal, eu vou mostrar como que funciona essa ferramenta, né Aqui você pode ver que tem uma aba de perfil inicial, que mostra a sua quantidade para quem usa a versão grátis Para quem usa a versão paga também, né Você pode adicionar créditos nele, se você quiser usar E aqui a gente vem aqui em transcrições E aqui pessoal, o que você tem que fazer aqui Você pode pegar tanto um arquivo, um arquivo de áudio ou de vídeo, né Você pode selecionar um arquivo do seu computador, né Tanto um arquivo de áudio e de vídeo Aqui tem a opção de você colocar o seu idioma, né Que você vai colocar o idioma do vídeo No caso pessoal, você também pode pegar o link do teu vídeo no Youtube Ou do teu cliente também Eu vou pegar o link de um vídeo meu aqui no Youtube Vou pegar esse link aqui e vou copiar Copiei E agora pessoal, eu vou colar o link do vídeo aqui, ó Pronto Depois disso pessoal, eu vou selecionar o idioma aqui para Português Brasil Você pode escrever aqui Vou colocar Português Brasil E aqui pessoal, é muito importante que você coloque aqui, ó O número de falantes O que é isso, o número de alto-falantes? É o número de pessoas que estão no vídeo Vamos supor, se tiver duas pessoas no vídeo Você coloca duas pessoas Se tiver três pessoas no vídeo, você coloca três, entendeu Como só tem eu ali, eu vou clicar aqui em Upload A ferramenta vai gerar a legenda para mim aqui De forma automática Então pessoal, depois de traduzir, ó Aqui você tem duas opções Você pode fazer a transição automática, que ela é mais barata Vale a pena E também tem a transição humana, que já é algo mais profissional Que é uma pessoa mesmo que vai fazer para você E ela vai fazer e você pode ganhar Trabalhar como você trabalha com freelancer Você pode recuperar a grana, né? Cobrar um valor maior nesses sites de freelancer aí No caso, se você quiser ganhar dinheiro fazendo legendas, né? Eu vou clicar aqui em transição automática Ó A transição vai aparecer agora mesmo, ó Transição em andamento Tempo estimado de um minuto Pessoal, depois de transcrever essa transição Ela vai aparecer isso aqui, ó Completo, né? Você clica aqui aberto Para você abrir, né? E aqui, pessoal, você vai poder escutar, ó Pode ver que já está bem, dizer, corrigido, ó Está até corrigido aqui com as letras Tudo certinho, ó Aí é só você No caso, você apagar o que você acha desnecessário Se você quiser, ó Aqui eu não posso apagar, eu acho Deixa eu ver Conteúdo editável, nananã É Beleza Aqui você pode clicar aqui no botão player Você pode alterar aqui se você quiser alguma coisa, ó Está vendo? Mas o texto é só você ler, ó Clicar aqui no botão play É só você escrever o que você procura Você pode escrever qualquer personagem aqui No caso, eu escrevi pobre esponja Você viu? Pobre esponja Aí você corrige, né? Por quê? Porque eu falei errado, né? Então a ferramenta entendeu Que eu falei pobre esponja, né? Mas então você tem que ler de vez em quando Porque pode ter algumas coisas Que está errado, né? Isso aqui também é ótimo Para quem quer fazer blogger Entendeu? Tu joga um vídeo ali e tal E você faz um artigo Entendeu? É muito bom Pode ver que ela separa até com ponto e vírgula Olha Tem tudo aqui, pessoal Essa ferramenta Ela corrige de uma forma muito Muito qualidade É só você ir ouvindo, né? E depois que você ouvir, pessoal Tudinho Você clica aqui em exportação E geralmente eu coloco aqui, ó YouTube legenda No caso, como eu vou fazer uma legenda para o YouTube Você usa o YouTube legenda Se você for fazer um artigo para blogger Eu recomendo que você usa ou PDF Ou Google Docs Ou isso daqui, ó Um desses formatos Esse aqui também dá certo também para blog Então aí você escolhe o formato que você deseja Para YouTube eu vou escolher isso daqui O arquivo já Já fez ali, ó Já Já salvou ali E o que agora a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em configurações E vem aqui em YouTube Studio E agora a gente vai pegar o nosso vídeo, né? Aqui você clica aqui nesse vídeo, ó Clica nele Clica aqui em editar E aqui dentro, pessoal Vai aparecer isso aqui, ó Legendas Você clica legendas aqui no seu vídeo E aqui Então, pessoal Aqui dentro de legenda Você vai vir aqui, ó Adicionar aqui em cima Pronto Clica aqui em adicionar E aqui você clica aqui em enviar arquivo Com marcação de tempo Eu vou colocar isso aqui como marcação de tempo Continuar E aqui a gente vai procurar o nosso arquivo aqui Pronto Pode ver que o arquivo O vídeo já tá aqui, ó Com a legenda tudo certinho Agora é só você clicar aqui em play Como encontrar mais elementos animados dentro do Canva Com o seu Canva aberto Você vem aqui em mais E aqui você vai colocar GIF Tá vendo, pessoal? E aqui é depois que você fez a legenda lá Tudo certinho Corrigiu todo o texto, né? Que o ideal é que você leia o texto lá Tudo certinho E corrija Né? Se você ver que tem alguma coisa errada aqui Que você esqueceu alguma coisa errada Na hora de fazer a transição Você pode corrigir lá e tal Né? Então você... O ideal é que você corrija tudo lá Pra não ter problema Entendeu, pessoal? E... E é isso daí Depois disso você clica aqui em publicar E pronto, pessoal Seu vídeo já tá traduzido com a legenda E agora eu vou mostrar pra vocês Como que é o sistema de pagamento aqui dentro Pessoal, nos pagamentos Você tem duas opções Você tem essa opção aqui De você pode pagar os 10 dólares Caso você quiser Um serviço completo E você também pode convidar amigo Então se você não tiver grana, pessoal Pra usar a ferramenta O que você pode fazer? Você pode criar um cadastro na conta Usar a versão grátis E fazer um vídeo Falando sobre a ferramenta Né? E convidar seus amigos Pra usar a ferramenta Entendeu? Aí assim você pode usar ela A vontade aí e tal Entendeu? E é isso aí, pessoal É... Também você pode... Você pode também Usar essa ferramenta Pra ganhar dinheiro Entendeu? Tu pode trabalhar como freelancer Com ela Então às vezes Você vai pagar um valor ali Mas você pode ganhar uma grana Como freelancer Entendeu? Tem um sistema de referência ali Igual eu falei pra vocês Né? Que vocês podem referir Pra algum amigo E também você pode usar A versão gratuita dela, pessoal É... Eu vou abrir o site aqui Do... G-glot Pra ver se... Eu mostro pra vocês o valor Né? Que a ferramenta em si custa Né? Vou colocar aqui pra português Brasil Pronto E aqui ó... Vou mostrar pra vocês o valor Que a ferramenta custa em si Né? A ferramenta, pessoal Ela funciona ali ó... Nos seguintes áudios Olha... Ela tem formato pra MP3, MP4 Move, vídeo... Tá vendo? Tem todos esses formatos aqui também Isso só na versão gratuita A única coisa que não tem Na versão gratuita É transições limitadas E suporte de e-mail Já nessa doana aqui, pessoal Que é... Essa ferramenta aqui Que você ganha esse tempo aqui Você tem transições limitadas Tá vendo? Tem até 100 idiomas Entendeu? Então, pessoal Tem tudo isso daí Pra vocês aí Poder usar Nos seus vídeos Entendeu? É... Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Eu vou deixar o link Da ferramenta aí Na descrição desse vídeo Pra vocês Então é isso Deixa um like aí E se inscreva no canal Firmeza? Valeu! Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti